Olá para você que nos acompanha pela TV Indaia, canal 26 UHF ou através da Rede Mundial de Computadores pelo www.tvindaiá.com.br. Esse é o Papo Livre que está no ar em nossa programação. Eu sou Jair Italiani e o nosso papo hoje é com o Dr. Paulo de Tarso Binha, ele que é psiquiatra do Instituto Indaiá. Para quem não sabe, o Instituto Indaiá é onde carinhosamente todos os indaiatubanos chamam de Teiadão, que é uma clínica psiquiátrica que tem aqui na Avenida Conceição. Dr. Paulo, o senhor está nessa clínica há quanto tempo? 42 anos. 42 anos. O que exatamente trabalha o Instituto Indaiá? O Instituto Indaiá trabalha com todos os tipos de patologia. E acho que dentro da medicina, da psiquiatria, dessa especialidade, nós atendemos não só pacientes em fase aguda, que precisam de uma internação urgente, emergências, casos de emergência, com pacientes que já têm um recurso crônico. Alguns até são moradores, porque sofrem situações de abandono. Então, temos três residências terapêuticas, inclusive uma aqui nesse barco, duas aqui nesse barco. que é um lugar onde residem os pacientes, é a moradia deles. Então, saem do ambiente do hospital e moram numa residência. E temos um contato muito bom com a Prefeitura. O hospital é uma instituição antiga, né? A venda desde 42 anos, que já é bem conhecida, tem respeitabilidade, tem uma tradição. E mantemos um contato muito bom com o serviço da Secretaria de Saúde Municipal, com os CAPES. Fazemos, inclusive, reuniões no próprio hospital a respeito de pacientes que vêm do CAPES e que depois retornam para lá. Então, é um trabalho integrado. E desde há dois anos, nós começamos a atender convênios. Fizemos uma reforma numa ala do hospital e estamos atendendo pacientes particulares e de convênio. A maioria é da Unimed ou do Augusto de Oliveira Camargo. Temos convênio também com a Caixa Econômica Federal. Tá. O doutor, hoje, esse mundo, antigamente, vamos dizer assim, as pessoas acabavam sendo internadas em clínicas assim, basicamente por causa do alcoolismo, que é uma droga lícita e em abundância e as coisas não iam muito longe disso, né? Desse tipo de droga. Hoje não. Hoje nós temos um universo de drogas pesadas, ilícitas, mas à disposição tanto quanto às lícitas. Como é que é isso para trabalhar hoje? Como é que o paciente chega, muitas vezes, numa clínica como a Indaiá? Realmente, hoje, os alcoólicos são minoria dentro dos dependentes químicos, né? A maioria são dependentes das drogas. Começa da maconha, né? Que é uma droga... Deixa eu falar que é leve, mas é uma droga que também pode causar grandes males à saúde. E a cocaína, o crack, né? Menos frequente o uso do êxtase e LSD, né? Que são substâncias que produzem quadros psicóticos experimentais pela própria droga, né? Alucinógenos, né? E... Então, os pacientes, muitas vezes, têm patologias associadas, né? Vêm com um transtorno de personalidade, que é frequente, né? Atuação antissocial, né? Ou então, vêm com sintomas de transtorno bipolar, né? Até, às vezes, é difícil de fazer a distinção se o quadro é causado só pela droga ou se é um transtorno bipolar associado, né? Porque pode haver quadros. Aí, só pela evolução é que a gente vai poder fazer um diagnóstico mais acurado, né? Mais cuidadoso. Doutor, essa bipolaridade, o que é exatamente a bipolaridade? A gente ouve muito falar isso e parece que é o mal da contemporaneidade, né? As pessoas falam muito... Nós conversávamos, um pouco antes de começar o programa, sobre a síndrome do pânico, que é uma coisa que, na década de 90, era uma novidade, assim, quase ninguém sabia o que era e tal. E agora, nós ouvimos muito falar em bipolaridade. O que é a bipolaridade? Bom, a bipolaridade, o nome diz, tem dois polos. Bipolar, né? Um polo em que o indivíduo se apresenta em fase de depressão, de tristeza, desânimo, abandono das atividades, insônia, né? E outro quadro que é o contrário, um quadro de euforia, de excitação. Às vezes, não aparece só euforia, aparece também irritabilidade, até conduta agressiva, né? Mas sempre dá um quadro de muita agitação, de muita elação que a gente fala, né? Contrastando com a fase em que existe o aspecto depressivo. Não é o mais comum haver essas duas fases, né? O mais comum é existir em quadros depressivos, né? E que nos intervalos apresentam aparente normalidade, em que a pessoa tem uma excitação que faz parte da personalidade, são pessoas que são mais alegres, mais expansivas, é a maneira de ser da pessoa, né? Mas são mais sujeitas a essa depressão. E, eventualmente, pode vir a fazer um quadro de excitação, de euforia, que antigamente se chamava de mania, né? Ah, tá. O transtorno bipolar, antigamente, se chamava psicose maníaco-depressiva. Ah. Então, mas agora você fala em bipolar. Bipolar. É o mesmo transtorno maníaco-depressivo, psicose maníaco-depressiva, E isso é uma coisa que a pessoa adquire ou é uma coisa que é genética e desenvolve? No transtorno bipolar, a contribuição da genética é bastante grande. Geralmente, nós encontramos vários casos na família, né? De pacientes com depressão, às vezes não foram tratados, mas às vezes é uma história de uma tentativa de suicídio, até de suicídio mesmo, né? Na família. Então, fazendo o levantamento da história, a gente acaba encontrando vários casos. Por exemplo, uma pessoa que tem essa... Uma pessoa depressiva, a depressão, vamos dizer assim, também mal do século. A depressão, ela é uma coisa causada pelo ambiente ou ela se agrava pelo ambiente? Pode ser. A depressão causada por a perda de um parente, a perda de uma posição social, né? A perda de um emprego, né? São todas situações de perdas, geralmente podem levar a quadros depressivos, né? Da mesma forma que a pessoa faz o luto quando perde alguém da família, ela faz o luto por um emprego perdido, por um amante, um amado perdido, um namorado, um noivo, né? Então, são situações... Sempre situações de perda podem levar a quadros depressivos como reação, né? Se esses quadros se aprofundam, aí a gente vai investigar se não há um elemento, um componente genético, né? Predisponente que prolonga muito essa... Porque geralmente um caso, como o senhor está dizendo, se eu entendi direito, ele é um quadro transitório, ele amarga um período e com algum tratamento ele sai dele. É, geralmente é transitório. Agora, existem quadros de depressões que a gente chama recorrentes, né? E que quanto mais o indivíduo vai tendo o episódio, especialmente se não é bem tratado, né? Acaba se tornando uma repressão que a gente fala refratária, refratária quer dizer resistente ao tratamento, né? Então, são casos em que se usa vários remédios, se troca o remédio, né? Em último caso, né? Se faz uma terapia heroica que é o eletrochoque, né? Que hoje em dia é feito em certos ambientes protegidos com um centro cirúrgico, né? Não é mais feito como antigamente, né? Que se fazia em qualquer ambiente e a torte à direita, por assim dizer, né? Agora é muito criterioso o uso do eletrochoque. Mas poucos casos chegam a isso, né? Nós temos, felizmente, a psicofarmacologia se desenvolveu muito, né? E continua a se desenvolver. Essa era a minha pergunta. As drogas auxiliares, né? A medicação, eu tenho a impressão que chegou num nível quase que de excelência em alguns casos. É. No transtorno bipolar, né? Existem drogas que são capazes de controlar, estabilizar o quadro e de impedir a reincidência, né? Que aconteça várias vezes seguidas, né? Aconteça de novo. Ou se acontece, ele acontece de uma forma mitigada que às vezes não precisa nem de uma internação. É só questão de ajeitar a droga que o paciente usa e pode se resolver isso na... Eu tenho uma colega minha, eu tenho uma colega minha que ela tem, ela sofre desse transtorno bipolar e ela toma uma medicação, que é uma medicação para enxaqueca. Daí eu falei, daí... E ela que me disse, ela falou, não, meu médico disse aqui que é um remédio que não é caro, não é um remédio para enxaqueca que eu tomo um por dia. Ela falou, eu fico pianinho a vida inteira, não tenho problema nenhum. Eu falei, nossa... Daí a minha observação que as drogas estão num patamar que a gente consegue hoje excelentes resultados sem grandes investimentos, né? Porque tudo que cai na hora da farmácia dói. É. E aí dói, né? E são umas políticas loucas, né? Tem uma farmacêutica amiga minha que está contando. Você desenvolve uma medicação, você tem uma medicação... Então você tem que fazer um preço na estratosfera e depois você vai concedendo alguns descontos. Porque se você fizer o preço que tem que ser, num determinado momento você não consegue fazer reajuste porque daí você começa... a empresa tem prejuízo. Geralmente quando se lança uma droga nova, ela vem com preço alto. Porque o laboratório que lança isso foi o laboratório que fez a investigação. E eles naturalmente vão colocar no preço, vão precificar isso, né? Então vão pagar a investigação. Então o preço vem lá em cima. Depois de cinco anos, né, cai... Ah, o preço. É, cai porque outros... porque daí é permitido a fabricação por outros laboratórios. Então desde que obtém o sal, aí começa a haver concorrência, aí o preço cai. Aí o mercado acaba disciplinando. O próprio mercado vai regulando. Vai regulando. Bom, doutor, e o Instituto ele tem como forma de... como é que se diz? Uma forma de se manter. Ele tem os convênios, não é isso? Os convênios e o SUS, né? Um convênio com o SUS e convênios particulares, né? Com, como eu falei, a Unimed, o AOC, o Augusto de Oliveira Camargo, né? A Caixa Econômica Federal. E tem também quem quiser... O Veracruz em Campinas também. O Veracruz. Quem quiser pode colaborar também através de doações, pessoas físicas ou jurídicas, né? Que ajuda na manutenção da entidade. Isso. Porque na parte dos pacientes do SUS, né? Existem pacientes que são abandonados, né? Ou são pacientes que às vezes se encontram na rua e vão para o hospital e a gente tem que investigar... Até achar que em família... É. Às vezes coloca para a polícia rodoviária, coloca em delegacias em outros lugares para ver se encontra os familiares, né? E em alguns casos nem se encontra, né? Às vezes tem pacientes que até vêm sem identidade, né? Sem nome, né? Se inventam um nome, né? E depois de algum tempo até o indivíduo é registrado, né? E se é feito o registro para que ele possa ter direito aos benefícios, né? Então já aconteceu o caso de fazer reunião com o promotor, né? E se batizar o indivíduo. O indivíduo porque não tinha a documentação. Porque não tinha a documentação, né? Que maluco. Doutor, e as pessoas quando saem do instituto, essas pessoas, por exemplo, elas ficam aí ou elas vão embora? Como é que funciona? Bom, os pacientes em geral são encaminhados para prosseguir tratamento, né? No ambulatório. No caso de ser um médico de convênio que indicou, a gente manda que retorne com o médico assistente, que já conhece o caso, né? Ou então quando os pacientes são beneficiados do sistema único de saúde, do SUS, eles vão para os CAPS, né? Que daí o CAPS tem para tratamento de álcool e drogas, para psicóticas e para crianças, né? Nós não trabalhamos com crianças, só com adultos, né? Então feito o caminhamento para continuar o tratamento. Entendi. Tá certo. Doutor, obrigado pela participação. Falei aqui com o doutor Paulo Binha. Eu que agradeço. Ele que é o responsável aqui pelo médico-psiquiatra, diretor técnico do Instituto Indaiá. E quem quiser mais informação, pode ligar no 3875 7822, 3875 7822, ou no 3392 3897. Tá aparecendo aí na sua telinha. Você pode adquirir informações também como colaborar com o Instituto. Doutor, sucesso e 42 anos mais à frente aí para o senhor tomar conta desse povo lá. Se ainda tiver um tempinho, o hospital era um antigo noviciado de freiras, né? Então nós temos uma capela muito bonita e aos domingos é feita a celebração. Então o pessoal do bairro pode frequentar. Nós convidamos as pessoas que queiram conhecer o hospital, né? Pode aos domingos, às 8 horas da manhã, assistir uma celebração. Uma celebração na capela da... Sejam bem-vindos. Legal. Tá certo. Obrigado mais uma vez pela participação. Sucesso lá. Não saia daí. Daqui a pouquinho eu estou de volta com mais um convidado aqui no nosso Papo Livre. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL